Uma garotinha, ela gostava muito de ir à igreja. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Ela ia sozinha, a família dela ficava em casa e ela ia no culto que havia na igreja. Pequenininha se arrumava e a mãe perguntava, onde você vai? Ela dizia, eu vou na casa de Deus. Para que minha filha? Por que você não vai brincar? Ah não mãe, eu gosto, é tão bom ir lá, vamos comigo. Ah não, eu estou ocupada aqui com as coisas da casa, tenho que lavar louça, lavar roupa, passar, fazer comida. Não, pode ir. A menininha ia. Um dia ela chegou em casa, depois da reunião, e a mãe perguntou para ela, filhinha, me conta aqui, o que é que se aprendeu lá? Ela falou, ah mãe, hoje ouviu uma história tão interessante. Teve um homem, mamãe, que ele andava com Deus. Todo dia, ele e Deus se encontravam e andavam juntos. E teve um dia que ele se encontrou com Deus. E ele foi andando e conversando, andando e conversando. E o nome deste homem era Enoque. E ele foi andando, andando e conversando com Deus. E ficou tão distraído, andou tanto com Deus. Que Deus virou para ele e disse assim, Enoque. Você ficou muito longe da sua casa agora, para voltar. Vamos fazer o seguinte, Enoque. Nós já estamos mais perto da minha casa, então vamos comigo para a minha casa. E o que eu aprendi foi isso, mamãe. Aquele homem andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. E enquanto a filha falava, uma lágrima emocionada colou na face da sua mãe. E ela sentiu que a sua filhinha estava andando com Deus. E ela, com a voz presa na garganta, disse, Filhinha, como é que a gente faz para andar com Deus? E a garotinha disse, Ah, mamãe, agora é muito mais fácil. Porque, Deus mandou uma pessoa, que Ele mesmo é o caminho. E se você quiser se encontrar com Deus, você entra neste caminho, você entra nesta pessoa, e esta pessoa entra em você. E quando você está nesta pessoa, você já vai encontrar com Deus. E a mãe, curiosa, disse, Mas quem é esta pessoa? É algum santo, alguma santa? E a garotinha disse, Não, mamãe. É o Filho de Deus. Seu nome é Jesus. E ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Mamãe, sabe o que o meu pastor ensinou? Que parece que ele falou errado esta frase. Que o verbo está errado. Mas não está, não. Parece que ele devia ter dito, Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Mas ele disse, Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Quer dizer que ele é o próprio Pai. Se você entra neste caminho, se você recebe esta pessoa, Você já está andando com Deus. E se você andar com Deus, e andar todos os dias com Deus, E se tornar amigo de Deus, um dia Deus vai dizer para você, Você está tão longe da tua casa, está mais perto da minha, Então fique comigo. E a mãe disse, Filha, Quando vai ser o próximo culto na igreja? E a garotinha disse, Hoje à tarde, Às três da tarde. E a mãe disse, Eu irei com você. A partir de agora, Eu também quero andar neste caminho. A partir de agora, Eu também quero ser amigo de Deus, E andar com Deus. E ter a certeza, De que um dia, Eu vou estar com Ele, Para sempre. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti